De volta com o Boa Tarde Cidadão na Banda e Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com Leonardo Danta, jornalista sobre a agenda cultural de hoje, sábado e domingo. Bem-vindo, Leonardo. Boa tarde, Robson. Boa tarde a você que está em casa. E hoje eu preparei um roteiro muito bacana para quem quer se divertir já a partir de hoje à noite. Muito bem. O que é que nós temos hoje, sexta-feira? Hoje começa, hoje acontece no Pé-Persol, o pré-natal do Pé-Persol vai se transformar num baile funk. Baile funk? Quando a gente tem o Papai Noel, a Mamãe Noel, essas coisas? Acredito que sim. Com o DJ Pernambucano, Alain Pastique e também a participação de Sun Vibe e Luan Carvalho. A turma faz uma zoadinha boa, né? Isso, exatamente. A partir das 10 horas lá no Pé-Persol em Ponta Negra. O que mais nós temos para sexta? Hoje também a gente tem o Fera das Antigas, que depois de 10 anos, aquela banda Fera Samba, não sei se você aí de casa lembra. Fera Samba. Que era uma banda de Léo, Léo Fera, se eu não me engano o nome dele. E MC Vitinho, né? Isso, depois de 10 anos eles voltam hoje, apresentação lá no Armazém Hall, na Ribeira, certo? E vai estar tocando em sucesso já a época e também muitas novidades. E vai contar com a participação do MC Vitinho. Isso deve ser um funk também, muito divertido. O que mais nós temos hoje de evento? E hoje, gratuitamente, lá a gente tem na Ávore de Mirassol o Festival Natal Tem Música. A programação Natal e Natal. Isso, exatamente. A partir das 6 horas, da noite até as 23. Hoje as atrações são Rogério Pitomba e Trio, Hans Van Gogh, Marina Faya Soul, Zurdo e Luiz e os Alquimistas. São todas atrações aqui de Natal. São artistas portugueses. Qual o estilo dessas atrações? São músicas regionais, certo? Luiz e os Alquimistas é um grupo daqui de Natal que também está despontando pelo Brasil. Toca uma MPB, uma música alternativa, misturado com blues. Bem interessante. O evento é uma parceria entre a Rede Música Independente de Natal e a Prefeitura Municipal também. Quem mais nós temos? Agora é evento sábado, né? Amanhã, sábado. Qual a programação do sábado? O Pé-Presor amanhã vai dar vez ao sertanejo, sertanejo universitário romântico. Cadu Rodrigues e a Duílio Mendes cantando esses hits. Muita mãozinha para cima, muita coreografia, né? Muita coreografia. E também tem participação de DJ Tiago Andriolo fechando a noite. Amanhã à tarde, para quem quer uma coisa mais calma também, tem a Maché Candel, que é uma feira de antiguidades que vai acontecer ali na Praça dos Eucaliptos, em Candelária. O espaço é muito legal, muito bacana. Exatamente, tem uma reforma lá, está com um gramado bacana. Então, a ideia é unichar, melagir. O cheiro é muito bom, o cheiro de eucalipto fantástico. Eucalipto, exatamente. Tem entretenimento e vai ter apresentação cultural também, muito artesanato. Você pode chegar com a sua família. Muito bacana, era um espaço que estava precisando ser complementado com essas atividades. Exatamente. Porque realmente estava muito abandonada aquela área. Isso. Na mesma linha, a gente tem um projeto Dançando nas Dunas, apenas um real, lá no Parque das Dunas, com o grupo Xamã Tribal, que é de dança tribal, que é mistura de dança do ventre, com dança contemporânea. Visualmente é bem interessante, as meninas fazem umas coreografias muito bacanas, certo? Amanhã, lá no Parque das Dunas, a partir das quatro e meia. O espetáculo se chama Las Neblas, e a coreografia é baseada em ritos e lendas antigas, exaltando o poder da união feminina. É um grupo aqui também de Natal, que na dança, na dança tribal, também é conhecido internacionalmente. Muito bem. O que mais temos para o sábado? Não, no sábado foi só isso. No domingo, para você que... eu separei duas coisas, para você que passou o final de semana bombando aí, bebendo muito, então tem que se alimentar. Então, no domingo, a gente tem a volta do Natal Food Park, com a participação do Palhaço Petec, Isaac Galvão, como atrações culturais, lá no estacionamento da Espacial Mall, na Avenida de Giro Roberto Freire. Ali pertinho da passarela, né? Isso, vários food trucks, muita comida, gastronomia de grátis. É de graça, não paga nada. De graça, exatamente. E amanhã, no domingo também, tem outra coisa, a Feste do Camarão, que acontece lá na Praça Ecológica de Ponta Negra. Ah, muito bem. A Feste do Camarão, meu amigo, que é um dos organizadores, é o Max Fonseca, né? Da Brasel, da Brasel, Associação de Bares e Restaurantes Similares, etc, 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 etc. Lá, vários estabelecimentos foram convidados, né, a fazer um prato no valor de 10 reais. Então, você pode ir lá com sua família, também vai ter apresentação folclórica, vai ter artesanato, vai ter feirinha. Vai ser uma... Tendência de entrar para o calendário, acho que é a própria cidade, né? Isso, é a terceira edição, é a terceira edição, isso mesmo. E segue até o dia 30 de dezembro. Então, se você exagerou aí, eu acho que o domingo é dia que você repõe as energias. Comendo camarãozinho, né? Comendo camarão, comendo bem. O Tiguai é comedor de camarão, né, meu amigo Januário? Muito bem. O tempo chegou ao fim. Muito obrigado, Leonardo Dantas, pela sua participação no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado a você, Robson, e você aí de casa, também. Não esqueça de acessar meu blog, posbarba.com. E é isso aí, boa tarde. Posbarba.com, eu vou acessar também esse posbarba.com. Grande abraço, continue ligado na Banda e Natal com o Nordeste Urgente e Luiz Almi. Excelente final de semana e até segunda. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento.